Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreveu a inédita Everglow e um videoclipe para Adventure of a Lifetime, revelado anteriormente. Na segunda-feira, Full Files revelou de surpresa Sand Cecilium, é performado por cinco faixas. A obra foi gravada em um hotel que dá nome ao disco, localizado na cidade de Austin. Sand Cecilium está disponível para streaming e download no site do grupo. Quem também revelou faixas inéditas foi John Frustante, ex-bitarrista do grupo Red Hot Chili Peppers. O músico já havia dito no começo do ano que pararia de produzir músicas comercialmente. Logo, as faixas estão disponíveis gratuitamente através da plataforma Bandcamp. A cantora M.I.A. divulgou um videoclipe para a música Borders, lançada no começo da semana, que pode fazer parte de seu novo trabalho, Mata Data. O clipe tem direção assinada pela própria cantora e foi lançado pelo serviço de streaming Apple Music. Essa foi mais uma edição do Monkey Look. Não deixe de assistir o episódio do Monkey Listen com Gabriel Soares, da banda Atalhos, e ler a coluna Tantas Coisas com o músico Emicida. Aproveite também para ler as resenhas da semana, com os lançamentos de Adel e Chá de Gin entre os destaques. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para acompanhar nossos programas e até a próxima! Música 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 Obrigado.